Sente o grave do Mega Batidão Oficial Vai começar a putaria, vai começar a putaria Alô mineiras, alô mineiras, alô mineiras Manoloche Eita, na metade dos bairros, chamando elão Ficou o bicho, chamando loche Que foder com os sem amor, vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga mano, eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga mano, eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada Até meia noite, eu só quero curte Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É pegar as presença VIP, vou falar pra vocês É ver as mina rebolando, todas de uma vez Todas de uma vez, todas de uma vez Anda, vim, lico, quarenta e três Anda, vim, lico, quarenta e três Anda, vim, lico, quarenta e três É pegar as presença VIP, vou falar pra vocês Fala, fala pra vocês Anda, vim, lico, quarenta e três Vai conversar, putari Vai conversar, putari Alô, mineiras Alô, mineiras Alô, mineiras O que pode vir com o bicho? A Manoloche O Magde O Magde A Manoloche A Manoloche A Manoloche O que pode vir com o bicho? A Manoloche O Magde O Magde A Manoloche O Magde A Manoloche O Magde A Manoloche A Manoloche A Manoloche Obrigado.